Quem manda no mundo é Deus, é dono do olho e de tudo, mas preste atenção, otário e dinheiro não andam juntos. Quem manda no mundo é Deus, é dono do olho e de tudo, mas preste atenção, otário e dinheiro não andam juntos. Otário fala demais, promete não consegue cumprir, fala demais. Otário fala demais, promete não consegue cumprir, consegue até enganar, nunca consegue a responsa assumir. Na vida só fala merda, de carro, de moto e mulher, mas nunca cai na real, não é isso que ela quer. É, carinho, ela precisa, amor tem que ser puro, mas nada adianta, otário chegou, nasceu pra ser burro. Quem manda no mundo é Deus, é dono do olho e de tudo, mas preste atenção, otário e dinheiro não andam juntos. Quem manda no mundo é Deus, é dono do olho e de tudo, mas preste atenção, otário e dinheiro não andam juntos. Quem manda no mundo é Deus, é dono do olho e de tudo, mas preste atenção, otário e dinheiro não andam juntos. Otário fala demais, promete não consegue cumprir, consegue até enganar, mas nunca consegue a responsa assumir. Na vida só fala merda, de carro, de moto e mulher, mas ele não cai na real, não é isso que ela quer. Carinho, ela precisa, amor tem que ser puro, mas de nada adianta, otário chegou, nasceu pra ser burro. Quem manda no mundo é Deus, é dono do olho e de tudo, mas preste atenção, otário e dinheiro não andam juntos. Quem manda no mundo é Deus, é dono do olho e de tudo, mas preste atenção, otário e dinheiro não andam juntos. Quem manda no mundo é Deus, é dono do olho e de tudo, mas preste atenção, otário e dinheiro não andam juntos. Quai, seu app de vídeos curtos.